Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Eu tenho esse canal e o meu blog chamado Ju Por Aí, onde eu conto mais das minhas viagens e das minhas experiências E aqui no canal eu também conto algumas experiências que não fazem muito sentido irem pro blog Porque são muito pessoais, né? Então eu preciso contar aqui tudo sobre o que aconteceu, como que foi, todos os detalhes Enfim, hoje eu quero falar de um tema que é muito especial pra mim Que é a lei do retorno e o poder que as coisas têm de acontecer de volta quando você pratica o bem Mesmo sem conhecer as pessoas Aconteceram duas situações em específica que são muito interessantes e importantes E me marcaram muito E eu queria contar um pouco mais pra vocês sobre essas situações Sobre como que foi e sobre tudo isso que eu acredito Eu frequento hoje em dia um centro espírita kardecista, mas eu não gosto de falar tanto de religião E esse centro espírita, ele tem muito essa missão assim de fazer o bem, né? Da caridade e tudo mais Eu ainda faço muito pouco comparado ao que eu gostaria de fazer e ao que eu acho que eu devo fazer Mas é tudo um processo, né? Cada um tá num grau de evolução Cada um tem como ajudar de uma forma, eu sei que eu poderia ajudar mais Mas eu acho que com o tempo, né? A gente vai entendendo o que a gente precisa fazer, né? E, enfim, eu tento a cada dia ser melhor do que eu era ontem E eu acho que isso já é uma evolução, né? Se cada um tentasse ali fazer, né? Mais a cada dia, tentar mudar alguma coisinha, né? Ou, enfim, ser melhor de alguma forma A gente já estaria num mundo bem melhor do que a gente tá hoje E eu queria contar essas histórias que são muito interessantes A primeira história foi em Chicago E eu tava chegando de viagem, né? Chegando no aeroporto de Chicago E eu vi um senhor passando bem mal, assim Ele tava suando muito Ele tava carregando uma mala bem pesada Ele tava suando muito Ele tava com muita dificuldade de respirar E eu tava vendo que todo mundo tava passando por ele Tipo, naquela pressa, né? De aeroporto De você acabou de chegar na cidade E eu falei, cara, não posso deixar esse cara passando mal desse jeito E aí eu cheguei, perguntei se ele tava bem Ele falou que tava muito cansado Ele realmente era bem senhor E aí eu falei, ah, me dá aqui Eu vou levar a sua mala Tira esse casaco, você tá suando muito E aí ele tirou o casaco Eu pedi pra ele deitar, né? O casaco em cima da mala E eu fiquei carregando a minha mala e a dele Juntas Então foi super cansativo Mas eu senti que deu um alívio nele E assim, eu fui com calma E eu fui falando Tipo, vai andando com calma Respira, né? Respira E se acalma Que você vai ficar melhor E aí eu consegui levar a mala dele Eu acho que Deus também me deu bastante força Porque a mala dele tava de fato muito pesada E o casaco era bem grossão Então o casaco em cima da mala também atrapalhou bastante Mas eu acho que Deus me ajudou ali E eu consegui carregar a mala dele até o final, né? Até onde tinha o trem E aí a gente ia ter que se separar de qualquer jeito Mas ele já tava bem melhor E eu lembro que quando a gente se parou Ele ficou falando, né? Ah, tem algo que eu posso fazer pra te ajudar Posso pagar você de alguma forma Eu falei, lógico que não Tipo, eu não fiz pelo dinheiro, né? Eu não fiz pra receber nada Foi só pra te ajudar mesmo Eu espero que você fique bem Né? Então só isso Eu falei, aproveita a sua estadia em Chicago, né? E tal E aí Quando eu tava saindo Eu me lembrei Que eu ia precisar de dinheiro trocado E eu já tinha passado, né? Na lojinha que eu poderia trocar meu dinheiro E eu ia ter que comprar alguma coisa E aí eu falei Ah, ele já tá oferecendo ajuda Não custa nada perguntar, né? E aí eu falei Ah, você consegue trocar uma nota de 100? E ele falou, consigo Então a gente trocou, né? Eu dei 100 dólares pra ele E ele me deu 5 notas de 20 Então ele me ajudou também Eu ajudei ele E todo mundo ficou feliz Né? Já que ele queria de alguma forma me recompensar Ele acabou me recompensando Me ajudando ali Trocando meu dinheiro Então essa foi a primeira história Foi uma história muito marcante Porque Todo mundo tava vendo o cara Passando bastante mal E ninguém fez nada Ninguém nem olhava na cara dele Então Eu senti que eu precisava ajudar Que eu podia ajudar, né? Foi especial E a segunda história Que essa eu brinco Que foi a lei do retorno Mais rápido que eu já vi na minha vida Que foi Quando eu fui pra Denver, né? Eu fiz uma Eu passei um período em Denver Que era o dia inteiro Então eu pude sair do aeroporto E passear em Denver Então eu comprei o ticket E o ticket era bem caro O ticket do trem Era bem caro E eu só ia usar Naquele dia, né? Naquele período Eu não ia usar mais vezes Então eu achei bem justo o valor do trem Mas Não tinha muito o que fazer, né? Era isso Eu ficar no aeroporto Eu não ia ficar no aeroporto o dia inteiro E eu paguei o valor do trem E aí eu fui pra Denver E quando deu mais ou menos Umas quatro horas Eu acho que eu precisava voltar Em torno de seis horas da noite Quando deu umas três e pouco Quatro horas Eu comecei a passar Muito mal E aí depois eu até li Algumas coisas falando sobre Provavelmente ter sido A altitude, né? Do local Eu não sei realmente o que foi Porque eu também almocei pizza Então pode ter sido Por conta desse almoço de pizza Pode ter sido a falta de água Pode ter sido a altitude Não sei Mas eu comecei a passar muito mal E ficar com muita falta de ar E eu falei Cara, eu vou voltar pro aeroporto Antes que eu passe mal No meio da viagem Tipo, no meio da rua E perco o voo Ou demais, sei lá E aí eu voltei Né? Eu peguei o trem de volta E quando eu voltei Eu falei Cara, não vou mais usar esse bilhete Esse ticket do trem E ele vale o dia inteiro E isso ainda era tipo cinco horas Aí eu fiquei assim Perto, né? Das maquininhas Esperando Esperando alguém tocar o meu coração E aí chegou uma menina Que tava com o mochilão de viagem Toda atrapalhada E ela parecia realmente ser Mochileira Viajante raiz e tal Eu fui atrás dela Eu falei Olha, eu tenho esse ticket Eu não vou mais utilizar Você quer ele pra você? E aí ela ficou Tipo Ah, mas quanto você quer nele? E tal Não sei o que Eu falei Não, não quero nada Você pode ficar Eu não vou mais usar mesmo Então ele ia virar lixo Aí ela ficou Tipo Tem certeza? Eu acho que eu tenho uns trocados aqui Eu falei Não, não precisa Pode ficar E ela ficou super feliz Ela falou que não ia pegar o trem de novo Então ela ficou super agradecida Pegou E seguiu a viagem E aí, beleza Eu vou Subir as escadas Fui pro aeroporto Fiquei lá sentada e tal Esperando a hora do meu voo E aí Quando eu cheguei Na minha Meu destino final Que era Vancouver Eu Saí do aeroporto Cheguei na parte do Cheguei na parte do trem E eu ia precisar Trocar O meu Dinheiro Porque ele não ia Na maquininha do ticket E aí eu falei Gente, não acredito Aonde que eu vou trocar Esse dinheiro aqui? E aí eu fiquei Assim um tempo Lá na máquina Tipo Pensando O que é que eu ia fazer Pra onde que eu ia ir Porque isso era de noite Bem tarde Assim Tipo Eu não lembro agora Mas era tipo Dez e pouca da noite Onze e pouca da noite Sei lá Era bem tarde E aí chegou um cara E ele falou Olha, eu tô chegando Aqui no aeroporto Eu não vou usar Esse ticket Que é pra você Eu falei De graça E ele falou É, eu não vou mais usar Eu comprei pra vir Pro aeroporto Com a minha família Então eu não vou precisar mais Gente Foi tipo Exatamente No próximo voo Que isso aconteceu Vocês tem noção disso? Nossa Achei muito incrível E assim Tem várias outras histórias Mas pro vídeo Não ficar muito grande Eu não queria contar De todas Até porque eu acho Que esse assunto A gente tem que falar Mais e mais vezes Acho muito importante A gente Sempre tentar pensar Se a gente tem como Ajudar alguém De alguma forma E isso não vai gerar Prejuízo nenhum Pra gente Porque não ajudar Né Então assim Nesses casos Foram casos simples Casos Que eu tava ali Que eu podia fazer Alguma coisa a respeito Então acho que a gente Sempre tem que tentar Olhar pro próximo Com um pouco mais De empatia Fazer o que A gente Acha certo E tentar ajudar De alguma forma Tipo todos esses casos Do ticket Gente Eu tenho certeza Que tem gente Que usa o ticket E depois simplesmente Joga fora Porque não vai mais usar Mas tem aí Vários outras pessoas Que também Vão precisar Então É aquele famoso Não custa nada Né E você ainda Tá fazendo ali Uma boa ação Uma coisa que Realmente vai ficar Na cabeça da pessoa Né A pessoa vai lembrar Daquilo com muito carinho Como eu lembro De todas as vezes Que isso aconteceu comigo Foram situações Que eu lembro E que eu levo Com muito carinho Porque fazem parte Também da minha história Então Era esse A dica Que eu queria deixar A experiência Que eu queria trazer Para vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa o seu like Comenta aqui no vídeo E já se inscreve no canal Para não perder Nenhuma das próximas histórias Que eu vou contar por aqui Então Um super beijo E até o próximo vídeo